Que alegria estar aqui contigo na nossa disciplina de raciocinológica e filosofia crítica. Nós estamos aqui nessa aula para pensarmos juntos a respeito do pensamento cartesiano, ou seja, que foi fundamentado pelo filósofo francês René Descartes, e que é considerado pelos historiadores e pelos filósofos o pai da modernidade. Com certeza você já ouviu falar daquela famosa frase Penso, logo, existo. Mas o que de fato significa este pensamento, esta frase filosófica? Bom, o René Descartes é um filósofo importantíssimo da história da filosofia, principalmente é considerado o pai da modernidade. Então nós temos uma história, uma linha histórica, que nós estamos vendo no nosso curso de raciocinológica e filosofia crítica, que a filosofia se inicia lá na Antiguidade Clássica, grega, por volta de 500 anos antes de Cristo. Depois temos um período da Era Cristã, que é constituído por volta do ano 100 e vai por volta até do século XV, XIV, que é a Idade Média, ou período medieval. E posteriormente tem aí um movimento renascentista, o renascimento artístico, a Revolução Científica do Galileu Galilei. E a partir disso, desses meados do século XVI, XVII, é que surge o pensador, que estudou em boas escolas jesuíticas, escolas formadas pelos padres da congregação, da Companhia de Jesus, que também se tornaram missionários. E essa formação escolástica, essa formação de cunho, de uma preocupação lógica a respeito do pensamento, da coerência de ideias, fez com que o René Descartes se preocupasse com o método de pesquisa, que ele vai escrever esse texto, o Discurso do Médio. Ele também vai escrever, o René Descartes, as famosas meditações. Então, ele, por volta dos 40 anos de idade, ele tem uma preocupação de fundamentar melhor a ciência, do pensamento científico, da validade do saber, e da qual a gente pode realmente ter a comprovação dos fenômenos que estão diante de nós, da nossa percepção, e que pode ser ali matematizado, pode ser algo que seja comprovado laboratorialmente, ou que tenha a fundamentação de uma teoria do saber, da epistemologia. Bom, o René Descartes, ele parte do pressuposto do ceticismo. O que é ceticismo? É a capacidade que nós, seres humanos, temos de duvidar. Então, o cético é aquele que duvida, não necessariamente aquele que nega aquele saber, mas aquele que desconfia. A famosa frase do escritor mineiro, Guimarães Rosa, por exemplo, que vai dizer lá no Grande Sertão Veredas, eu não sei de muita coisa, na verdade eu não sei de nada, mas eu desconfio de tudo. Então, essa desconfiança é uma postura cética que faz duvidar de todo aquele discurso que se apresenta no primeiro momento como verdadeiro, como verdade absoluta. E o René Descartes tem a compreensão de que os sentidos da nossa percepção, o olfato, a sensibilidade da degustação, do paladar, a visão, o tato, os nossos cinco sentidos, que é a forma que nós temos de aprender a realidade, o mundo fenomênico, o fenômeno, a manifestação das coisas que estão diante de nós. Então, temos uma relação de sujeito, nós, com o nosso aparelhamento dos sentidos, e o objeto, ou os objetos, que é os fenômenos da natureza, as coisas com as quais nós relacionamos. E nessa relação de sujeito-objeto, a partir dos sentidos, o René Descartes percebe que é muito perigoso confiar 100% no nosso aparelho perceptivo, da nossa percepção, que é o modo qual nós aprendemos, a partir dos sentidos, esse mundo manifestado na realidade externa nossa. Então, ele tem essa preocupação porque ele percebe, ele faz um estudo de homens que eram guerreiros, soldados, que iriam para guerras, que voltavam muitas vezes com uma parte amputada do corpo, um braço, uma perna, um dedo, enfim. Mas que essas pessoas com esse membro amputado, com aquela parte do corpo não mais existente, mas essas pessoas tinham a sensação de ter o braço, tinha a sensação da perna, da coxa, enfim, mesmo que aquela parte do corpo estava amputada. Então, ele percebe que é um perigo a gente confiar na sensibilidade, sendo que muitas vezes ele pode nos levar ao auto-engano. Então, como alguém que já não tem mais aquele membro, que foi amputado devido a uma situação trágica de um conflito de guerra, ou para uma outra situação de acidente, mas que mesmo assim permanece sentindo a reatividade daquela sensibilidade que ficou gravada na memória, na sinapse do cérebro. Bom, que hoje, inclusive, é estudado pelos neurocientistas. Então, ele percebe que é muito perigoso confiar na percepção. Então, imagine também as pessoas que têm uma dificuldade de distinguir o marrom e o verde, que é conhecido como pessoas que têm uma sensibilidade daltônica. Então, também pode ter um cuidado de não confiar demais nas cores. Muitas vezes, mesmo que nós, alguém que não tenha esse tipo de fragilidade, de percepção, de daltonismo, mas também pode, muitas vezes, quantas vezes de nós, confundirmos se aquela cor é verde, se aquela cor é azul. Então, a gente percebe as fragilidades da nossa percepção dos nossos sentidos. Então, o segundo momento, além de duvidar dos nossos sentidos, da nossa percepção, que pode nos levar ao auto-engano, também duvidar dos nossos sentimentos. Então, por exemplo, você gosta de alguém, você tem uma certa paixão para aquele crush, aquela pessoa com quem você relaciona, um vizinho, alguém conhecido, um amigo ali, com quem você está trocando algum flerte, e aquela pessoa simplesmente dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ela te manda uma mensagem no WhatsApp, ela é muito educada com você, mas você já apreende como aquilo fosse uma declaração de amor. Ela simplesmente diz, nossa, gostei de conversar com você, mas você interpreta como se ela tivesse dito, eu te amo. Então, como nós, apaixonados, numa situação totalmente envolvente da emoção, de estar entregue, de uma expectativa muito grande, podemos nos auto-enganar com as nossas próprias emoções. E ele vai continuando com esse tipo de dúvida, de como nós muitas vezes caímos em verdades, que nós mesmos projetamos às nossas vontades. E um outro elemento importantíssimo que o René Descartes vai construir é que, de repente, esse mundo que nós vivemos, essa realidade que nós acreditamos que de fato existe, pode ser uma espécie de uma matrix. Por que ele vai pensar isso? Imagine que você, quando está dormindo, sonhando, você parece que vive aquela realidade de fato. Mas, quando você acorda, principalmente o sonho é muito bom, e você, de repente, poxa, mas era apenas uma imagem onírica, era uma visão, um devaneio de um sonho. Se foi um pesadelo, oufa, que bom que era apenas um sonho, apesar que foi desagradável, e você acordou. Então, mas quando a gente está ali mergulhado no sono, no sonho, aquilo parece muito real. E olha que, muitas vezes, é muito absurdo aquilo que é vivenciado no sonho. Mas, enquanto a gente está lá sonhando, parece que é tudo muito o que faz sentido. E aí o René Descartes pergunta, mas será que isso aqui também não é um sonho? Será que não existe alguém sonhando com a gente e nós somos meros personagens do sonho de um grande criador? Então, ou seja, aquilo que a gente hoje, com o cinema do século XXI, chamou de matrix. Ou seja, essa forma, essa programação que dá coisa. Isso aqui não é bem real. Isso aqui é uma invenção. Então, ele pergunta o que de fato é realidade. Então, essas questões fez com que René Descartes perguntasse o que de fato é verdade. Então, eu posso duvidar de tudo, inclusive da extensa de Deus. Será que Deus, de fato, existe? Tem diversas culturas, diversas formas de civilização. Uma antropologia nos mostra o material disso. Culturas indígenas, com várias entidades, com várias formas espirituais de ter contato com a transcendência, tradição judaico-cristã, culturas áfrica, Andomblé, Umbanda, enfim. Tradições que, inclusive, nem tem Deus como o budismo. Não tem como falar em Deus, sendo que é difícil, de fato, afirmar universalmente, sendo que várias culturas têm uma concepção distinta do que é a divindade. Então, de repente, ele nem existe. Porém, nós podemos duvidar de tudo. Duvidar de Deus, dos sentidos, duvidar de que aquela pessoa, na verdade, nem nos ama, é apenas uma ilusão da mente. Porém, eu não posso duvidar de que estou duvidando. No momento que eu estou duvidando, eu tenho uma certeza. Eu estou duvidando. Eu não posso colocar em dúvida o próprio exercício de duvidar. E isso ele vai chamar de pensamento. É o que faz sentido ele construir aquela frase, penso, logo existo. Porque se eu estou duvidando, eu estou pensando. É essa característica dessa frase, é o significado. Eu posso duvidar de tudo. Mas no momento que eu estou duvidando, eu não posso duvidar do próprio exercício de estar em dúvida. E estar em dúvida significa estar pensando. Então, pensar não é mais do que ter resposta. Pensar é ter questionamentos, é ter dúvidas, é ter perguntas. Então, esse é o caminho do discurso do médico para construir uma pesquisa. É ter questionamentos. Então, é essa racionalização daquilo que o René Descartes construiu nessa famosa frase, penso, logo existo. E, nesse mesmo período, nós temos aí a característica do empirismo, que vai falar a respeito, em vez de basear totalmente no pensamento racional, como o René Descartes assim articulou, mas o empirismo se baseia para a fundamentação de um construto científico por métodos de experiência. Então, é preciso ter, então, laboratórios, seja na área de química, física, biologia. Então, as áreas da ciência da natureza, ela é totalmente empírica, porque ela precisa testar os seus dados para realmente alcançar os devidos resultados. Então, somente o racionalismo cartesiano, ele não tem a fundamentação para trazer uma verdade. Ele trouxe uma certeza importante, que é a partir da razão que a gente pode duvidar de tudo que aparece como verdade absoluta. Mas, a partir desse questionamento, nós podemos aí criar experiências de testagens laboratoriais, de observação, empirismo é isso, é a capacidade de observar empiricamente, ou seja, de observar, a partir das experiências, uma forma que possa consolidar um saber científico. Tudo bem? Então, esse é o pensamento que eu quero trazer aqui. Temos o racionalismo cartesiano e, no mesmo período, foi construído o empirismo inglês com pensadores como John Locke, pensadores como David Hill e outros da tradição da Inglaterra, no mesmo período ali do século XVI e XVII. Eu fico muito grato pela sua atenção e fique atento nas próximas aulas.